E como o turismo brasileiro está em alta no mundo, o país está no páreo pelo título de Melhor Destino Gastronômico da América Latina 2024. A votação para o prêmio é online, começou nesta segunda-feira e segue até o dia 7 de abril. Os interessados devem acessar o site que aparece aí na sua tela e compartilhar o voto nas redes sociais usando a hashtag VoteBrasilWTA2024. O Brasil é finalista do prêmio Melhor Destino Gastronômico da América Latina. O evento, considerado um dos mais importantes do setor, gera a oportunidade de alavancar o turismo nos países vencedores. E a Embratur está empenhada em conquistar esse título de olho nos viajantes que curtem a boa comida e gostam de experimentar novos sabores. O órgão garante que o Brasil é um forte concorrente por oferecer uma culinária que une inovação e tradição com receitas criativas e ingredientes nativos. A campanha da Embratur busca o voto dos brasileiros na premiação, mas também mira estrangeiros que conheceram o lado gastronômico do nosso turismo, marcado pela diversidade e estilos regionais. A ideia é divulgar pratos como a muqueca de cirimole, natural do Nordeste, ou a receita gaúcha de picanha na brasa. Sem falar nos temperos à base de cachaça, açaí, café, óleo de dendê ou guaraná. Música 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 Música